Consideramos a história de Urântia tendo seu começo há cerca de 1 bilhão de anos, abrangendo 5 eras maiores. A era da pré-vida, que se estende pelos primeiros 450 milhões de anos, aproximadamente desde a época em que o planeta atingiu seu tamanho atual, até o tempo do estabelecimento da vida. Os vossos pesquisadores designaram esse período como a era arqueozoica, a era da aurora da vida, que abrange os 150 milhões de anos seguintes. Esta época interpõe-se entre a era precedente, de pré-vida, ou idade do cataclismo, e o período seguinte, de uma vida marinha mais desenvolvida. Esta é conhecida dos vossos pesquisadores como a era proterozoica. A era da vida marinha cobre os 250 milhões de anos subsequentes, e é mais conhecida vossa sendo a era paleozoica. A era da vida terrestre primitiva estende-se aos 100 milhões de anos seguintes, e vós a conheceis como a era mesozoica. A era dos mamíferos ocupa os últimos 50 milhões de anos. Esta era de tempos recentes é conhecida como a era cenozoica. A era de vida marinha, assim, cobre cerca de um quarto da vossa história planetária. Pode ser subdividida em seis longos períodos, cada um caracterizado por certos desenvolvimentos bem definidos, tanto nos domínios geológicos, quanto nos reinos biológicos. No início dessa era, o fundo dos mares, as extensas plataformas continentais e numerosas bacias litorâneas rasas estão cobertas de prolífera vegetação. As formas mais simples e primitivas de vida animal já se encontram desenvolvidas a partir dos organismos vegetais precedentes, e os organismos animais mais simples já percorrem o seu caminho gradualmente ao longo das linhas costeiras das várias massas de terra, e enfim, os inúmeros mares interiores fervilham de vida marinha primitiva. Como tão poucos desses organismos iniciais tinham carapaças, pouquíssimos foram preservados como fósseis. Todavia, o cenário está pronto para o capítulo de abertura daquele grande livro de pedra de preservação dos registros da vida, tão metodicamente depositado durante as idades que se sucedem. O continente da América do Norte é maravilhosamente rico em depósitos contendo fósseis de todas as eras de vida marinha. As primeiríssimas e mais antigas camadas estão separadas dos últimos extratos do período precedente por grandes depósitos erosivos que nitidamente distinguem esses dois estágios do desenvolvimento planetário.